No meio musical gospel, você sente que existe uma certa rivalidade, uma certa competição ainda? Ou não? Como que você enxerga? Eu acho que não. Porque eu percebo que existe isso de poder cantar com quem não é do meio gospel, ou você só canta com quem, enfim, tem o mesmo propósito que você. Assim, eu tenho coisas muito definidas na minha vida, sabe? Você ouve outro estilo de música? Não, não ouço. Enfim, cada um tem o seu posicionamento sobre isso, mas a relação que eu tenho com a música é muito... De adoração mesmo, né? Exato. A música, para mim, é uma ferramenta que eu utilizo para me achegar a Deus. Então, eu não consigo usar essa mesma ferramenta para outras coisas. Eu não me sinto à vontade, né? Até porque existem tantos louvores que te alegram, louvores que te deixam mais introspectivas. Existe tanta variedade, tanta opção. Esses dias, meu pai e minha mãe estavam dançando forró com toda a minha alegria e ler lá em casa. Então, assim, existem milhões de opções. Mas, assim, eu acho que minha posição, né? Eu acho que cada vez mais eu vou defender aquilo que eu acredito e os meus princípios, sabe? Aquilo que foi regado, aquilo... Porque a gente colhe o que gerações passadas plantaram, sabe? Com muito esforço, com muito suor. Líderes, levitas, ministros. Então, assim, a gente não pode simplesmente... Ah, não. Vamos modernizar o negócio. A palavra de Deus não precisa ser modernizada. Ela não precisa se adequar a um novo mundo. Por que não? Porque o mundo é assim hoje. Não, não preciso. Muito pelo contrário. A gente tem que ter a palavra como um direcionamento. Sim. E existem hoje, na nossa sociedade, milhões de pessoas que defendem milhões de bandeiras. E elas defendem aquela bandeira coincidente. Então, assim, eu defendo a Bíblia. Eu defendo o que está escrito nela. Então, assim, da mesma maneira que as pessoas vão e têm a música delas e fazem os eventos delas, a gente faz os nossos. Então, assim, eu não consigo pensar na possibilidade de começar... Não, vamos modernizar isso. Vamos fazer mais assim, mais assado. É assim. É sim, sim. Não, não. Sabe? E a vida cristã, a gente vai ter que fazer renúncias também. Parece que hoje é muito fácil, sabe? Você tem que dizer sim pra tudo. Não, porque você tem que dizer sim pra isso. Não. Eu não preciso dizer sim pra tudo. Eu preciso dizer sim pra pessoa certa, que é Deus. Muitas pessoas entendem como ser radical. Até quando eu passei a falar mais de Deus. Nossa, mas que exagero. Você está sendo muito radical. Mas não é radicalismo. É convicção. Eu acho que quando você tem a convicção daquilo, a certeza, você realmente não quer abrir mão, fazer mais ou menos. Você quer dar o seu melhor naquela direção, naquilo que você enxerga como correto. É, e assim, é uma questão de... Eu não consigo ter uma relação da música comercial, sabe? Não, eu preciso fazer isso pra alcançar... Porque agora é isso que está na moda, né? Então, assim, eu canto pra um rei. Então, assim, quando você se apresenta na frente de um rei, você não chega de qualquer maneira, né? Então, você chega sabendo quem você é, quem ele é e o que você está fazendo ali. Então, assim, a música pra mim tem esse intuito, só esse. Então, assim, eu não preciso... A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Eu não preciso mudar, eu não preciso tirar o nome de Jesus dentro de uma música, eu não preciso. Eu só preciso cantar sobre ele. Sim. E vai alcançar pessoas. No meu canal do YouTube existem milhões e milhões de testemunhos de pessoas que não eram da igreja. E alguém enviou uma música e foram tocadas. Então, assim, o que toca é a palavra de Deus. O que transforma é a palavra de Deus. Não é a gente. Não é pela força do nosso braço, não é pelo que a gente acha que vai alcançar mais. Ah, não, porque isso vai atingir. Não, é a palavra. É simples e pura. Eu não posso fazer nada, Karina. Eu não sou nada. A minha música não é nada se não tiver a presença de Deus. Então, como que eu posso pensar em produzir um conteúdo que não tenha a presença de Deus para alcançar? Não, não faz sentido. Muita gente ainda tem medo, né? Quer falar, eu vou falar sobre o que é Deus na minha vida sem tocar no nome de Deus. Minha música não vai falar. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso, para atingir mais pessoas. Só que não sendo que, por exemplo... Mas aí ele está buscando atingir de que forma, né? Não precisa, Karina. Uma das músicas mais ouvidas hoje no YouTube se chama Ninguém Explica a Deus. Então? Então, assim... Você não precisa... A palavra nunca mudou. Sabe? Ninguém, o Billy Graham, nunca precisou mudar a palavra dele para alcançar milhões de pessoas como ele alcançou. Eu acho que a gente tem um chamado e a gente pregando a palavra, amando uns aos outros, fazendo a diferença na sociedade, sabe? Liberando o perdão, sabe? Fazendo a diferença, fazendo o que Jesus mandou fazer, a gente alcança. Eu não preciso me adequar a nada. Eu preciso amar. Eu preciso respeitar. Eu preciso participar. Eu preciso estar. Ok, não tem problema nenhum. Mas me adequar, jamais. A palavra é a mesma. E só ele pode fazer. Só ele cura. Só ele transforma. Só ele liberta. E eu nunca vou deixar de botar o nome de Deus ou de Jesus para tentar modernizar ou alcançar mais ou menos pessoas. Porque isso não faz sentido nenhum para mim. Quer ter bons motivos para se inspirar, se tornar mais positivo e positiva? Então não perca nada do que passa por aqui. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Se faça presente.